O Corinthians foi ao estádio Morumbi jogar contra a equipe do São Paulo e acabou conseguindo quebrar um tabu que desde 2017 ela não conseguia vencer a equipe do São Paulo nos seus domínios e ontem conseguiram fazer essa feita e o time venceu por 2x1 esse grande jogo no estádio do Morumbi. Você assistiu a partida, Samuel Sintra? Eu vi alguns trechos e assim como os quase 50 mil torcedores que estiveram lá ou 50 mil no Morumbi, eu estou triste pelo São Paulo. O Rogério, se ele não melhorar, logo o time não começar a dar resultado, começa a balançar. É, tem isso, Samuel Sintra. Ontem as críticas foram muito grandes por parte de como ele fez a escalação do time e levando em consideração que muitos jogadores do Corinthians são medalhões, são veteranos e a gente não viu ele explorar de certa forma isso com os jogadores que são jovens do São Paulo, são talentosos e poderiam ter feito marcações e não deixar desses medalhões do Corinthians se desenvolver principalmente o Renato Augusto e também o Fábio Santos. Acho que ali o São Paulo tem peças importantes que conseguem anular esses dois jogadores e aí a partida ficaria mais fácil para o São Paulo. No segundo tempo o São Paulo dominou, poderia ter alcançado um empate ou até virado. Não ocorreu, bom para o Corinthians que saiu com a vitória e hoje lidera o Paulista. Tem a melhor campanha por enquanto de todos os times. Pois é, vou resumir, o São Paulo está devendo para o torcedor. Exatamente, Samuel Sintra, e esse time é bom, tem jogadores muito bons ali. Ontem o Rogério acho que teve uma infelicidadezinha na escalação. Vamos aguardar aí as próximas partidas do Tricolor.